Posso começar a aula? Vamos tentar sim? Vamos ver se vai dar certo? Qualquer coisa, vocês me falam, a gente muda de estratégia. Tá bom? O importante é que vocês assimilem toda a informação. A Marcinha tá dormindo já, hein Marcinha? Eita, nós aí. Mas vamos que vamos. Eu vou compartilhar o slide, ver pra mim se chegou aí. Se tá na mesma tela com vocês. Chegou. Bom, vocês estão tendo aí a imagem de exames bioquímicos. E eu vou falar do primeiro que é a glicemia. Vamos começar aí um pouquinho mais light, tá? Eu queria que vocês vissem essas informações. Eu sei que vocês colocaram, alguns colocaram valor de referência, falou o que é alto, o que é baixo. Mas olha as informações que eu quero que vocês tirem desses temas. Então vamos lá. A glicemia, desculpe, é esse aqui. A glicemia, o que que é? Vai dosar o açúcar no sangue. Beleza? Isso daí, qualquer um que sabe quebrar a palavra vai entender. Glice vem de glicídio, vem de glicose, vem de açúcar. Emia vem de sangue, né? Hemato, emia. Então vai dosar a quantidade de açúcar no sangue. O valor de referência para a glicemia, ele gira em torno de 70 a 110, ou dependendo do laboratório, de 80 a 120. Hoje em dia, os laboratórios estão adotando os valores que vão mais de 70 a 110. Tem uns que até falam, até são mais rigorosos, né? Fala que se a glicemia, o ideal chegar até 100. Se tiver 110, já é um pré-diabético, já tá querendo. Ou seja, a gente vai admitir para o nosso atendimento clínico, né? Que até de 70 a 110, o indivíduo tá com a glicemia em dia. Não vai ter risco nenhum para os nossos procedimentos e nem o risco grave à saúde dele. Agora, passou de 110 ou passou de 120, dependendo do exame que você pediu para o paciente, com o valor de referência daquele laboratório, se ultrapassou o limite máximo, já é considerado uma hiperglicemia. Ou seja, eu tô só acusando que é um aumento na glicemia. Não tô falando ainda para a pessoa que ela é diabética. Vamos supor que deu 140. 140 é acima de 110 ou de 120? É. Então eu vou falar, ó, está com hiperglicemia. Agora, a hiperglicemia é diabetes? Não, porque para fazer diagnóstico de diabetes, você precisa de alguns outros dados, tá? Outros exames também. Então, mas a gente já pode imaginar que aquele indivíduo está podendo, talvez no início, desenvolver um diabetes, tá? É o que o pessoal chama de pré-diabético. Ou seja, o valor já bateu na trave ou está querendo ultrapassar um pouco. E se esse valor não voltar ao normal, essa pessoa pode ficar diabética. Então é isso que a gente vai entender dos valores hiperglicêmicos quando a gente pedir um exame. Então você pega um paciente, deu 140, deu 160, deu 200 e tal, ainda não fala. Se ele não tiver o diagnóstico de diabetes, não é a gente que vai dar. Mas a gente vai ter ideia de que ele já está em hiperglicemia, tá? E, em geral, para você fazer a glicemia, o paciente tem que estar em jejum e quem faz é o laboratório. Ele vai lá, eles vão colher o sangue do paciente e ele tem que estar em jejum. Tem laboratório que pede 12 horas, laboratório que pede 8, 10. Então vai seguir a orientação do laboratório. E se depois, em jejum, a pessoa apresentar uma glicemia acima de 120, acima de 110, já é considerado hiperglicemia, tá? Por que eu estou falando isso e não falo de vez que o cara está com diabetes? Porque existe muito caso que a pessoa pode ter picos de hiperglicemia e depois, no restante do dia, fica normal. Ou então ele tem um dia ou outro, depois dos outros dias, está normal. Então eu não posso julgar uma pessoa por ser diabética se ela tem uma elevação ou outra de hiperglicemia, tá certo? Então, para isso, eu tenho que fazer outros exames. Mas, se a pessoa tiver com uma hiperglicemia, mas com valores mais altos, né? 160, 180, 200. E ela tem isso todos os dias? Aí eu já imagino que ela tem diabetes, tá? Mas, o diagnóstico precisa de mais exames e quem costuma fazer isso é o médico que vai fazer, porque é o médico que vai tratar o diabetes. Mas, para nosso atendimento, eu preciso entender a situação dele. Então, eu já posso falar, ele me parece ou sugere diabetes, porque ele está apresentando valores de hiperglicemia com mais frequência, ou valores bem acima do normal. Então, geralmente, você faz isso em jejum. O que pode acontecer para uma pessoa entrar em hiperglicemia? Ela pode estar com alguma coisa faltando no metabolismo dela que tira o açúcar do sangue e joga para as células. Porque isso é o normal. As nossas células precisam de energia. As nossas células musculares precisam de muita energia. E as neurológicas também. Então, se você tirar o açúcar do sangue e jogar para as células, o seu sistema vai estar funcionando bem. Vai estar com energia. Agora, se o seu sangue estiver cheio de açúcar, e esse açúcar, essa glicose, não conseguir entrar nas células, elas vão ficar com problema. Tanto muscular, neurológico, qualquer outro sistema que você pegar. Certo? Então, você precisa ter, sair com esse açúcar do sangue. E quem que faz isso? Quem que faz esse papel de tirar o açúcar do sangue e jogar para as células? É, eu fiz uma pergunta, né? Vai falando. O que vocês acham? Quem que faz a remoção do açúcar do sangue e joga para a célula? Vocês viram como vocês viram glicemia e vocês não estão participando de uma coisa meio... Como é que você vai interpretar se você não entende esse metabolismo? Como é que fica isso? A insulina? Ah, quem falou? Foi a insulina. A insulina faz o quê? Tira o açúcar do sangue e joga para as células. Para promover a absorção. Então, o que que acontece? Se você tiver uma pouca produção de insulina, o que que significa? Que você vai ter pouca quantidade de açúcar sendo jogada para a célula. Vai ficar no sangue. Então, a pouca quantidade de insulina, ou a sua resistência, ou seja, a pessoa pode ter falta de insulina, ou ela pode ter insulina, mas está insulina resistente. As células não são mais permeabilizadas pela insulina para o açúcar entrar. Entendeu? Então, você pode ter esses problemas por causa da insulina. Ou tem falta, ou você tem uma resistência à insulina. Então, a pessoa vai ter açúcar no sangue e não dentro das células. Estão vendo esse esqueminha aqui? Acompanha comigo o socínio. Olha só. O alimento entrou no seu organismo. Ele foi absorvido. O que que acontece? Você vai ter, se ele foi absorvido, você vai ter uma alta taxa de glicose no sangue. Certo? Essa alta taxa de glicose no sangue vai estimular as células do pâncreas, as células beta, a produzir a insulina. E as células beta produzindo insulina vai fazer o quê? Fazer com que o fígado absorve a glicose, vai fazer com que ele também armazene a glicose na forma de glicogênio. Certo? E aí, com isso, você tirou do sangue a glicose. Então, o indivíduo compensou. Ele comeu, comeu uma feijoada, todo aquele carboidrato virou açúcar no sangue, a insulina foi ativar, o pâncreas produziu insulina, para tirar esse açúcar do sangue, esses carboidratos, e jogar para o fígado e para as células. Então, o fígado, quando sobra, ele guarda esse açúcar do sangue virando glicogênio e armazena no fígado. O dia que precisar, ele libera o glicogênio para virar açúcar. Então, esse daqui é um princípio básico do metabolismo da insulina, do metabolismo da glicose. Por outro lado, a glicemia, a gente fica preocupado com a hiperglicemia, mas também a gente tem que ver que o índice de açúcar no sangue pode ficar baixo demais. E quando fica baixo demais, chama hipoglicemia. E o que acontece na hipoglicemia? O açúcar fica baixo demais, você começa a ter senal e sintoma, você passa mal, você começa a ter tontura, você treme, você pode desmaiar e pode entrar em coma. Então, são situações bem preocupantes. Então, tanto a hiperglicemia quanto a hipoglicemia são importantes. E o que acontece no caso de uma pessoa ter hipoglicemia? Vamos dizer que ela não comeu nada, ela não tomou café da manhã, não almoçou, chegou à noite, já começou a ter falta de açúcar no sangue. E aí, o que acontece? Nas pessoas normais, quando você tem baixa quantidade de açúcar no sangue, baixa dose de glicose no sangue, vai estimular o quê? As células alfa, agora é a alfa que está estimulada, e a beta fica quietinha, a beta produz insulina. Mas nesse caso, você não quer produzir mais insulina, você quer produzir agora uma substância que é o chamado glucagon, que ele vai transformar o glicogênio que estava armazenado, que era aquele açúcar armazenado, vai transformar em açúcar, para voltar a taxa de açúcar no sangue que estava abaixo. Entendeu? Então, aqui você tem nesse quadradinho os dois esquemas. Tanto para ter uma ação hipoglicemiante, ou seja, tirar o açúcar do sangue, quanto uma ação contrária, hiperglicemiante, é colocar açúcar no sangue. Então, você tem as duas ações aqui antagônicas. Então, quem que é responsável para tirar o açúcar do sangue? É a insulina. Quem que é responsável para tirar o açúcar que está armazenado na forma de glicogênio no fígado e jogar para o sangue? É o glucagon. Quem fabrica glucagon são as células alfa do pâncreas e quem fabrica insulina são as células beta do pâncreas. Beleza nesse trajeto? Entenderam como funciona essa fisiologia aí? Sim. Sim? Sim. Maravilha. Então, quando é que surge o diabetes? Quando a pessoa tem problema com essa insulina ou está produzindo pouquíssima ou a pessoa tem insulina, mas as células que deveriam ser sensibilizadas para deixar o açúcar entrar, elas já estão resistentes à insulina. Houve um desgaste. Então, as células não entendem mais a insulina como a chave que vai abrir a porta para entrar açúcar no sangue, açúcar dentro da célula. Então, são os dois motivos principais de você ter diabetes. Falta de insulina ou falta, ou a insulina ter uma ação resistente nas células. as duas maneiras básicas do diabetes. Eu estou recebendo aqui aviso do Zoom que daqui a pouco vai acabar o tempo e eu falei agora de glicemia e vou continuar. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou encerrar aqui e vou começar uma nova live. Então, fica aí que no máximo em cinco minutos a gente começa, continua essa aula sobre bioquímicos. E ainda sobre glicemia. tá bom? Então, voltem aí. Aguardo vocês. Parte 2. Maravilha. Antes... 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 Só falta só você agora fazer essa... 16 participaram. Bom, vocês acompanharam aí até glicemia, certo? Alguma dúvida em relação à glicemia e ao ciclo que nós mostramos? Certo ou não? Certo. entenderam? Alguma dúvida? Alguma pergunta? O que o Gabriel tá olhando tanto, Gabriel? O que você tá vendo aí? Oi! Muita gratidão também, viu, irmão? Quem? Muita gratidão. Então, vamos lá. Vamos dividir a tela, compartilhar. Share. Estamos aí. Posso passar para o próximo slide? Então, isso aqui já falamos sobre hiperglicemia, hipoglicemia, entender como é que funciona esse sistema para a gente poder entender o paciente. Existe aquela glicemia que a gente pode fazer também chamada glicemia pós-prandial. O que que é pós-prandial? É depois que você... Depois que você comeu. Seja depois do almoço, depois do café ou depois da janta. Pós-prandial é isso. Porque a outra glicemia não era aquela que a gente faz quando está em jejum? Essa aqui pode ser feita no pós-prandial. Ou seja, não precisa esperar o paciente estar em jejum. Imagina se ele fosse no seu consultório e você falaria para ele não, é só atendo o paciente em jejum para eu fazer, para eu entender como é que está a sua glicemia, para ela estar fiel. Claro que não. Você pode atender o paciente em qualquer horário e para te ajudar a ver a glicemia na hora, existe esse aparelho que os diabéticos usam muito, que esse é o chamado glicosímetro. Glicosímetro. O que o glicosímetro faz? Ele vê a sua glicose ali na hora, não precisa de laboratório para fazer isso. Então, você dá um furinho no dedo, usa aquela fitinha que vem junto com o kit, essa fitinha aqui, coloca no aparelhinho e ele dá a glicemia naquele momento quanto que está. Certo? Então, isso é legal você ter, fica como sugestão no seu consultório, porque se você vai fazer uma cirurgia, um atendimento que requer sangramento ou seja invasivo, é bom você saber a glicemia do paciente, como é que está, mas não só como pré-operatório. Às vezes, o paciente não sabe que ele tem diabetes, porque em alguns casos é assintomático. E aí, o paciente descobre na sua cadeira, quando você faz essa glicose aí, usando o glicosímetro, você faz o destro e aí você vê ali na hora que o cara está com 200 e pouco, 190, você percebe que opa, mudou a ideia, você percebe que a glicemia está alta. Certo? Então, é importante você ter um aparelho desse ali, informar para o paciente e depois saber o seguinte, o cara está com hiperglicemia, vai saber há quanto tempo ele está com essa hiperglicemia, porque o aparelhinho e a glicemia em jejum feita em laboratório, eles só dão o valor da glicemia na hora que você fez o exame. Vamos supor que você quer enganar o laboratório, a família fica tudo cobrando, ô tio, você é diabético, a sua glicemia tem que estar em ordem. Aí ele passa todos os dias comendo doce, comendo massa, pão, carboidrato, macarrão, né? Aí no dia de fazer exame, ele fica aí um dia antes e ele faz jejum, ele não come nada, só come folhas, verduras e legumes e fruta, e uma frutinha e outra é só. Aí ele vai lá naquele dia fazer o exame, a glicemia naquele momento está normal. Aí ele olha para a família e fala, tá vendo? Ó, tá normal, agora eu posso continuar comendo que nem um cavalo. Não é verdade, ele se iludiu e outra enganou todo mundo, porque a glicemia que foi avaliada foi só naquele momento. E a gente sabe que se fizer um jejum aí de um dia, a glicemia vai descer. Então, existe alguma forma, será, de você avaliar esse paciente para saber se ele está seguindo um regime durante o mês inteiro aí sem sair da linha? Porque se você ficar fazendo glicemia em jejum no laboratório ou essa glicemia pós-prandial, se você fizer isso uma vez ou outra, é daquele momento que você vai ter a informação. É a quantidade de açúcar daquele momento no sangue. Agora, existe outro exame para você tentar pegar o cara na curva, que a gente vai ver já já. Mas o glicosímetro vai te dar isso. E você pode fazer em jejum ou em desjejum, que é o pós-prandial, depois que ele comeu alguma coisa. Certo? E aí, o que significa? O aparelho é fácil, acessível, dá para você comprar. Geralmente, o diabético acaba tendo um. Se ele não tem, a prefeitura fornece um para ele. Inclusive, dá um número de fitinhas, porque o aparelho em si não é tão caro pelo que ele é. Ele até que não é tão caro. O que é caro são as fitinhas que vêm com ele, que é onde tem o reagente químico ali. Mas a prefeitura fornece isso pelo SUS. Então, isso é interessante. Então, dá para você comprar para ter no seu consultório? Dá. Dá para você comprar, não é tão caro. E a facilidade de monitoramento é bastante grande, porque você pode monitorar um paciente de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, se você quiser. Lembra que eu falei? Você quer pegar o tiozinho na curva, que come feijoada todo dia, macarrão e massa? O que você faz? Você faz um acompanhamento monitorando a glicemia dele em três períodos do dia e vê qual está dando mais alto ou não. Claro que ele não vai querer fazer isso todo dia, mas existe essa possibilidade para você estudar o caso. Então, eu recomendo o uso no consultório desse aparelho e ele vai fazer uma avaliação do paciente como um todo para saber se ele tem diabetes ou não e até como um exame pré-operatório. Você não vai ficar fazendo cirurgias eletivas num paciente que está com glicemia alta todos os dias. Isso ele vai ter dificuldade na cicatrização, reparação celular, então não é legal. Então, você tem que saber a condição de saúde do paciente. E quando a gente fala que avaliação pré-operatória, sim, a glicemia faz parte de um exame pré-operatório, mas você pode fazer uma avaliação de saúde nele. Por exemplo, não é sabido que o paciente com hiperglicemia a longo prazo ele não vai desenvolver problemas dentários ou periodontais? Então, você precisa saber se o cara tem diabetes ou não, não só para fazer cirurgia, mas para saber outras doenças que ele pode estar associado. Ele pode ser um candidato a ter mais cárie, ele pode ter mais problemas gengivais, de retração, de periodontitis, então você tem que saber mesmo a condição dele. Então, esses glicosímetros ajudam nisso. Você consegue fazer uma glicemia tanto em jejum quanto uma glicemia pós-prandial. Beleza? Em termos de glicemia, alguém tem alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa? No caso dessa glicemia pós-prandial, ela pode ser logo após ou precisa que haja... É, vamos supor que você almoçou em seguida do almoço, ainda não deu tempo dela quase nem cair no estômago, muito menos ser absorvida. É claro que quando você almoçou, se você der mais ou menos uns 20 minutos, meia hora, aí você já está com uma quantidade sendo absorvida. Então, você já consegue monitorar. Então, questão de 20, 30 minutos, você já pode fazer o pós-prandial, se bem que vale até uma hora, duas horas depois. Aí você vai conseguir ter um pós-prandial pleno. E aí, qual que é o segredo disso? Eu não falei que até 110 ou 120 no máximo é considerado ainda dentro dos padrões de normalidade? Quando o cara comeu, uma pessoa normal, ela pode atingir valores até 120, até 140, pode acontecer isso. Só que em seguida, com o tempo, ela vai diminuindo rápido e volta ao normal. Num paciente diabético, ele vai atingir 140 se ele tiver controlado, tomando remédio, tudo funcionando. Aí ele funciona quase como uma pessoa normal, ele vai até 140 e depois vai declinando, até o padrão aceitável. Agora, o paciente descontrolado, ou seja, que não toma remédio direito ou que o remédio não faz mais efeito, ele vai ficar acima até de 140, vai para 160, 170, 80, 200. Então, isso mostra o que? Um descontrole na hiperglicemia dele. Então, é importante a gente medir também depois que come, para saber se está saindo, se não está batendo no limite máximo, estourando, ou se ele consegue ainda manter depois de um tempo o valor normal. Depois de 3, 4 horas, se você fizer uma glicemia, provavelmente o normal seria estar dentro da faixa de normalidade. Agora, se o cara depois de 3, 4 horas continuar mantendo níveis de 140, 160, a gente até, mostra que ele está tendo dificuldade no metabolismo, ou na insulina, ou na resistência da insulina, ou nas medicações que não estão funcionando direito. Talvez tenha que rever o esquema terapêutico ou comportamental. O cara deve estar comendo só carboidratos, só coisas energéticas. Então, precisa ser avaliado dieta e medicação caso esses valores extraporem. Ou seja, para a prática nossa clínica, se um paciente estiver mantendo o valor em jejum até 110, 120, beleza, é seguro para a gente trabalhar. Se ele tiver com o valor de 140 pós-prandial, é pós-prandial? É esperado, porque ele acabou de comer, questão de minutos, uma hora, assim, ele já está com uma glicemia um pouco acima, mas ela deve ultrapassar a 140 e deve declinar com o passar do tempo. Agora, se a pessoa comeu e atingiu valores superiores a 140, aí já não é legal, mostra que ela está em descontrole. Mesmo que ela saiba que a diabética está tomando remédio, está em descontrole. Então, teria que avisar o médico dela que ele está apresentando valores pós-prandiais acima do aceitável. Beleza? Em relação à glicemia em jejum ou pós-prandial? Posso passar? Agora vem outro exame. Falamos de glicemia, agora vamos falar do outro, que é a hemoglobina glicada ou hemoglobina glicosilada. São sinônimos, tá? Esse é um outro exame que a gente faz para avaliar o açúcar no sangue, só que agora de uma maneira mais duradoura que você encontra o açúcar ligado na hemoglobina. ou seja, lembra que eu falei que a glicemia avalia naquele momento apenas quanto de açúcar tem no sangue? Agora, na hemoglobina glicada, você vai conseguir avaliar até 90 dias antes da medida do açúcar no sangue, você vai conseguir saber se esse paciente entrou em contato e ficou muito acima do normal a glicemia dele. É como se fosse uma memória que ficou ali do que aconteceu nos últimos 90 dias. então a hemoglobina glicosidada serve para fazer um controle glicêmico nos pacientes com diabetes para ele parar de enganar. Lembra que eu falei do tiozão que vai comer feijoada? Chegando um dia antes ele dá lá o braço pega o açúcar e está no sangue. Então, o que acontece? Você chega na hemoglobina glicada e ele vai conseguir saber se sua glicemia ficou alta até um mês inteiro, até dois meses, no máximo até três meses. Então você consegue manter ali um estudo sobre aquele paciente diabético. Você consegue saber se ele está mantendo a partir de um mês, dois a três, um controle na sua glicemia. Então aqui você pega o cara na curva. Vamos supor que a glicose dele esteja normal porque ele fez jejum na véspera do exame. Agora aqui não, ele pode fazer jejum na véspera do exame, mas o que você vai olhar é o açúcar ligado à hemoglobina que está na hemácia. E essa ligação dura até uns 120 dias, mas para efeito de análise laboratorial, a gente considera até uns 90 dias, ou seja, três meses. Então é aqui que você pega o cara na curva quando ele está querendo mentir, dizer que ele está fazendo o regime direitinho da glicemia, só que aí no dia do exame ele faz jejum, só que aqui você pega ele antes, até uns três meses antes. Então esse é um índice muito importante para ver o quanto que essa pessoa está seguindo um programa para controle do diabetes. Então existe uma estimativa média que é legal para um paciente diabético saber se ele está mantendo um bom controle e fazer umas três dosagens dessa no ano, pelo menos. Como ela tem efeito de três meses, então se ele fizer umas três a quatro, ele está coberto quase que o ano inteiro com esse exame. Referência, paciente que não é diabético, esses valores da hemoglobina glicada, eles têm que estar em torno de 4,5% a 5,6%. Se estiver dentro dessa faixa, mostra que a pessoa não é diabética e está em perfeito controle com a glicemia durante os três últimos meses. Paciente diabético controlado, ele pode até chegar em valores até 7%, só que tem que estar abaixo disso. Se estiver acima de 7% ou até mais ainda, acima de 12%, é porque ele está em total descontrole na sua glicemia. Aí, seja por problemas alimentares, que ele não está fazendo a dieta adequada ou as medicações não estão funcionando como deveriam. Ou uma associação das duas, evidentemente. Então, é esse tipo de situação que a gente tem que ter em mente, esse valor de referência. Pegou a hemoglobina glicada do cara, está dando, vamos supor que o cara é diabético, está dando de 7% para baixo, 1%, beleza, ele está em controle alimentar, não representa também nenhum risco para a gente fazer o procedimento. Agora, se o cara é diabético, está acima de 12% da glicada, aí você já tem que contactar o médico dele para avisar e saber se ele vai mudar o esquema terapêutico. Porque aí ele já está em risco de ter todos os problemas do diabetes. Então, aqui vem, pacientes que apresentam valores superiores àqueles recomendados têm maior risco de desenvolver as complicações do diabetes mellitus. Complicações quais são? Nefropatia, ou seja, problemas do rim, insuficiência renal. Pode ter retinopatia, o cara vai perdendo a visão porque vai afetando a retina. Neuropatia diabética, que é aquela perda de sensibilidade, principalmente nas extremidades, depois pode ir progredindo, a pessoa vai ter aquela úlcera, aquela ferida, entre aspas, a gente não fala mais ferida, mas fala úlcera, que vai tendo uma úlcera que não cicatriza, a pessoa nem sente que tinha lá na pontinha do dedo do pé, aí começa a lastrar, começa a dar necrose, aí a pessoa pode perder o dedo, pode perder a perna e isso é muito comum. Então, essas são as principais complicações de você manter uma hiperglicemia ocasionada pela doença diabetes. Por isso que é importante fazer o controle com a glicemia junto com a glicada, a hemoglobina glicada. Então, lembrando que a hemoglobina é uma proteína que está ali na hemácea, a hemoglobina fica presa ali na superfície da hemácea, além dela transportar oxigênio, tem parte da hemoglobina agora que você já está sabendo, transporta a glicose para os tecidos. Então, quando a gente fala que a hemácea nutre os tecidos, ela quer dizer isso literalmente, ela vai dar oxigênio e alimento, e energia, que é a glicose. Está certo? Então, quem carrega a glicose no nosso sangue é a hemácea. Perfeito? Entenderam o conceito agora de hemoglobina glicada? viu como é que vai interpretando isso num paciente não diabético, paciente diabético, o que fazer, como interpretar isso na nossa clínica? Essa é a ideia. Falamos então do segundo, que é a hemoglobina glicada. Vamos falar agora de um terceiro exame. Posso passar para o terceiro ou alguém ficou com alguma dúvida na glicada? Não. Não. Posso passar? Então, vamos lá. O terceiro exame. Por isso que eu estou fazendo hoje tudo, porque está um ligado no outro. Glicose, glicose em jejum, hemoglobina glicada, e agora vamos falar de teste de tolerância à glicose. Os três que têm a ver com hiperglicemia, diabetes e tudo mais. Então, esse terceiro exame bioquímico é o teste de tolerância à glicose, conhecido como TTG. Ou, o pessoal chama de curva glicêmica. No que consiste esse exame? Consiste em verificar a capacidade que o indivíduo tem de tirar o açúcar do sangue num tempo adequado. Vamos dizer o seguinte, você almoçou agora, se você almoçou agora e passado meia hora for avaliar a sua glicemia, ela vai ter um valor até 140 miligramas por decilitro. Isso é normal. Agora, uma pessoa que tem diabetes, ela vai ficar com valor alto por várias horas e depois começa a descer. Por quê? Porque ela tem deficiência ou da insulina ou da resistência da insulina. Uma pessoa normal, não. Ela fica um tempinho curto, alguns minutos, 140 e já começa a declinar e atingindo os níveis normais. Então, esse teste vai examinar exatamente isso. Ele vai te falar quem está tirando o açúcar do sangue numa velocidade adequada ou não. Aqueles que não estiverem já têm problema de saúde do tipo diabetes. Então, ele vai revelar os níveis glicêmicos após a ingestão de açúcar em altas doses. Esse exame é meio sacal para fazer porque a pessoa tem que ficar ali umas três horas para fazer esse exame e na primeira ela vai tomar uma dose de água açucarada e vai tirar o sangue, vai fazer o exame de sangue. Passado mais meia hora, ela vai tirar de novo e vai tomando e vai vendo quanto que vai regredindo o açúcar do sangue da pessoa. E para terminar esse exame leva aí umas três horas. Então, a primeira amostra você vai fazer 30 minutos após e as outras três a cada hora. Então, você vai vendo depois no final de tudo isso quanto que deu de concentração no açúcar no sangue. A glicemia eleva-se em 15 a 60 minutos, ou seja, até uma hora ela já se elevou depois que você ingeriu o açúcar e ela não deve exceder 160 miligramas por decilitro. Ou seja, até 160 é normal, depois ela vai declinando. Já uma pessoa com diabetes ela pode ultrapassar esse valor e ainda demora para descer. E após duas horas a glicemia deve ser menor ou igual a 120. Ou seja, uma pessoa normal ou uma pessoa com diabetes controlada deve ter depois de duas horas os seus valores glicêmicos normalizados após esse teste. por isso que a gente chama de curva glicêmica porque no gráfico ele faz uma curva de ascendência depois ele desce e estaciona ali nos limites normais da glicemia. Então este é o teste da curva glicêmica. Oi, professor. Oi, querida. Quem está falando? É a Verônica? Eu. Verônica que dá para ver só a ponta da testa. Fala, Verônica. É por causa do computador disponibilizado. Sim, sim, sim. Em relação a esse teste, em relação a esse teste, igual o senhor falou que algumas pessoas até então não sabem exatamente se tem diabetes. Você vai fazer a ingestão do açúcar, a água açucarada para poder fazer. Não corre o risco que a pessoa tenha um agravante em virar passar mal caso ela tenha diabetes? É, a sua preocupação ela tem a ver. A dúvida da Verônica é, vamos supor que a pessoa não sabe que tem diabetes. Aí ela começa aí, tomou essa água açucarada e se o valor for acima e aí, ela não pode ter um troço durante o exame? Essa é a sua pergunta? Exato. Então, na verdade, pode ocorrer o risco da pessoa ir para 200, 300, 400 de glicemia. Só que por quê? Porque é uma dose controlada, é uma dose e um copo ali que você vai tomar. Você não vai tomar várias doses, né? Então, não deve fazer um estrago tão grande. E outra, você pode ter picos de hiperglicemia e você vai ver que também não é assim. O duro é quando você mantém o pico e estaciona ele alto. Você vai ver que tem muito diabético aí que fica com 300 de glicemia, não sente nada e não vai ter um piripaque por causa disso. Você vai ter até diabético que chega a 500 de glicemia e o cara não percebe e não sente nada. Agora, claro, se chegar a valores muito acima disso, ele pode até ter um piripaque, mas aí ele está dentro de um ambiente controlado, num laboratório e que tem médico responsável para depois qualquer coisa e injetar nele uma substância que faça uma hipoglicemia. Reduz aquele açúcar no cérebro. Então, é muito raro alguém ter esse piripaque no laboratório por causa disso. Mesmo porque a pessoa já experimentou doses, vamos supor que a pessoa é diabética, que é o seu medo de que a pessoa seja diabética e tenha um piripaque. Ela já deve ter tomado café com leite, almoço, nos outros dias, já deve ter chegado a 300, 200, 400 e nunca deu nada. Então, esse exame seria o quê? Um dia a mais na vida dela que ela tomou um copo com açúcar, entre aspas. Não é isso que ia também disparar uma crise e ela entrar em coma ali na hora. É extremamente raro. Então, basicamente, esse exame ele é seguro e mesmo assim ele é assistido. Ela não vai ficar na casa dela fazendo isso sem assistência. Certo, Verônica? Verônica caiu? Caiu. Espero que ela tenha pegado a resposta. Alguém ia me perguntar mais alguma coisa? Não? Ninguém ia perguntar mais nada? Então, tá. Posso continuar, então? Então, esse é o curva glicêmica que a gente falou agora. E eu vou falar de mais um que é sobre a amilase, esse teste da amilase. eu não sei se eu coloquei esse teste na lista. Acho que não, né? Deixa eu ver. Não colocou. É, não coloquei, mas ele é importantezinho, tá? Eu vou pôr, porque também tem a ver com a nossa área da atuação, tá? Mas não precisa se preocupar, vocês fizeram o que foi pedido, beleza. Eu que estou dando informação a mais, tá? A amilase, o que que é? É um exame que vai avaliar a quantidade de amilase que você tem. Você acha que eu respondi a sua pergunta? Não, né? Não. É embromation. A amilase é uma substância que ela é encontrada como agente participante da digestão. Sabia disso? O pâncreas produz amilase. Só que nós também temos uma amilase na boca, que é da saliva. Já ouviu falar de amilase salivar ou pitialina? Uhum. Uma coisa. Só que uma coisa é amilase salivar, outra coisa é amilase que se encontra ali na parte digestiva. Mas peraí, qual é a função da amilase que o pâncreas produz? A amilase, ela vai fazer a quebra do amido. Então ela vai também trabalhar ainda alguns carboidratos que não foram digeridos. Então quem vai mandar? É o pâncreas que faz isso. Mas a amilase, ela também está na boca, ou seja, a nossa digestão começa na boca. Além da comida ser triturada, tornando-se para pedaços menores, a ação da saliva tem esse componente digestivo, que é a amilase salivar. Mas é a amilase, o que ela vai fazer na boca? Quebrar carboidrato. É aquela coisa, se você pegar um pedaço de pão e ficar mastigando e deixar ele ali na boca derretendo, o pão não é salgado? Ele é salgado. Só que se você deixar ele na boca por alguns minutos, sem engolir, ficar ali, mastigando e deixando a saliva agir, começa a ficar meio adocicado. Por quê? Porque você quebrou o amido e ele virou glicose. Por isso que o pão começa a ficar com um docinho, um sabor um pouco mais doce. Então nós temos a amilase na saliva que começa a digestão na boca. E o que não for ainda digerido, o pâncreas manda também a amilase e termina lá o serviço. Então a amilase é uma enzima digestiva. Aí você fala, o que tem a ver eu avaliar essa enzima então no paciente de odontologia? Bom, primeiro, já ouviu falar de cachumba? Cachumba é a chamada parotidite epidêmica. Parotidite porque vai inflamar as parótidas em especial. Claro que ela vai afetar outras glândulas também, porque é uma doença sistêmica, é causada por um vírus. E a pessoa fica assim, com as parótidas aumentadas. Olha só, e geralmente dá em criança. O adulto já é um pouco mais raro, mas existe também adulto que pegou uma parotidite, uma cachumba, entre aspas. Então, parotidite epidêmica é causada por um vírus, e aí a pessoa fica também com mal-estar, prostração, moleza, pode dar febre e muita dor nas parótidas e elas ficam bem inchadas. Mas também afeta outros órgãos, outras glândulas também. É que as parótidas são as mais sensíveis. Então, se você tiver um problema com a sua parótida, ela estiver aumentada ou com alguma infecção, ela pode liberar muita amilase. E aí, essa amilase pode estar aumentada no sangue também. E aí, a amilase pode ser por dois motivos, basicamente. Ou porque sua parótida ou as suas glândulas salivares estão aumentadas, porque as glândulas salivares produzem essa amilase. ou o seu pâncreas pode estar com um problema, com uma infecção também, ou alguma outra doença tumoral nele, vai saber o que é, que também pode dar uma pancreatite, uma inflamação no pâncreas. E também vai fazer o pâncreas produzir mais amilase. Por isso que a amilase tem a ver com a nossa área. Não por causa da pancreatite, porque nós não vamos tratar isso, nem diagnosticar. Mas agora, a parotidite está na região de cabeça e pescoço, a gente pode fazer o diagnóstico e orientar o paciente quanto aos cuidados que ele tem que tomar. Certo? Então, qual o exame que a gente pode pedir com suspeita de parotidite? A amilase. Só que não é amilase salivar. Você não vai pegar a saliva da pessoa e mandar analisar. Você já vai ver a amilase. Assim como o pâncreas pode mandar amilase para o sangue, as parótidas também podem. Fica tudo circulante no sangue. Então, se sua amilase estiver aumentada no sangue, você pensa na possibilidade de ser uma cachumba. Para isso, você tem que olhar o paciente e ver os aspectos clínicos da cachumba, se existe. Se não existir nenhum, nem febre, nem dor na região, nem aumento de volume, nada, aí tem que suspeitar de outros órgãos, em especial, o pâncreas, que pode estar liberando essa amilase por outros motivos pancreáticos. Está certo? Então, você tem aí o seu valor de referência, que vai de 30 a 118 unidades por litro. e se tiver acima de 60 anos, pode admitir um pouquinho a mais de amilase circulante no sangue. Mas se tiver acima desses limites, você tem que pensar ou tem algum problema com as glândulas salivares ou com pâncreas em especial. Se você não achar nada de glândula salivar, encaminhe o paciente para o médico para ele fazer uma avaliação do pâncreas da pessoa, se tem alguma coisa desse gênero. Ou seja, amilase é um exame que também o dentista pode pedir, que tem a ver com a sua área de atuação. Certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a... Nós damos hoje quatro. Falamos sobre glicemia, falamos sobre hemoglobina glicada, falamos sobre curva glicêmica ou teste de tolerância à glicose e falamos de amilase. Falamos quatro exames hoje. Você viu que... Eu imagino o seguinte, as informações que eu passei para vocês, elas estão iguais aos trabalhos que vocês mandaram para mim? Ou parecidas? Não. Será que é isso que... São parecidas. É, algumas coisas são parecidas, outras foram citadas, mas não foram explicadas, né? E para isso, acho que agora, eu quero entender uma coisa. Com essa mini aula que eu dei sobre esses quatro itens, você achou que ficou mais fácil de você entender e deu uma abordagem mais clínica ou ficou igual ao que você tinha lido? Não, ficou mais claro. Ficou mais claro e você viu uma aplicabilidade um pouco mais clínica de interpretação. É isso? Isso. Maravilha. É Larissa Martins, é isso que falou? Isso. Tá certo. Aline Kelly está viva? Eu só pôs a foto aí e está sendo novela. Acho que ela está vendo novela, deixou a fotinha dela aí e me deixou aqui sozinha. Olha que coisa. Feia, né? Não pode fazer isso, Aline Kelly. Carles Procato, você também, hein? Você tá aí, Carlinha? Não tá. Ela vai dizer assim, estou sem celular, não estou sem microfone. Sei, sei. Muito bem. Eu não vou entrar em outro porque agora eu já recebi o aviso que já estão acabando, o meu tempo está acabando aqui e eu vou fazer o seguinte como combinamos. Hoje eu dei quatro itens. Na semana que vem, no mesmo bate horário, eu vou sempre postar na sala de aula o link da reunião. não demora pra entrar porque eu perco dez minutos, quinze, de quarenta minutos só pra poder ficar admitindo o pessoal. Então, sejam pontuais. Sete horas eu já ligo e já tá com o link lá na sala, tá? Sete horas. Já vão entrando. E aí eu vou abordar mais outros exames bioquímicos pra explicar. Tá bom assim? Está. Beleza. Quer que eu faça alguma coisa diferente? Sei lá. Eu quero ajudar vocês. Eu acho que dessa forma eu imaginei que acabaria ajudando. É isso mesmo? Dessa forma tá bom. Tá. Você vai passar algum trabalho? Hoje não. Hoje eu vou deixar vocês agora dando uma pensada no que nós falamos hoje, o trabalho de vocês. Eu pretendo depois fazer a avaliação em forma de caso clínico também, tá? Tá bom. Estou preparando ainda. Então, vocês têm essa semana pra dar uma relaxada em relação à minha matéria. Mas estuda a aula de hoje. ela vai estar disponível. Sempre assim, sempre rever a aula passada pra gente poder progredir no assunto, tá? E não deixa pra estudar depois na véspera da avaliação. Já vai estudando essa semana a aula de hoje. Então, o único trabalho que eu vou pedir pra vocês é rever esse vídeo da aula de hoje, tá? Esses exames aí que a gente falou. Beleza? Professor, fala. Só uma dúvida. Então, via de regra, exame bioquímico, geralmente é solicitado em caso de, de repente, cirurgia? Não, não é só pré-cirúrgica. É pra você saber também as condições de saúde da pessoa. Lembra que no caso da glicose, você tem um glicosímetro no consultório, você pode fazer pra qualquer paciente que sentar na sua cadeira. E às vezes ele vai ter surpresa. Você pode achar um diabético que não sabe. Então, não é só pré-cirúrgico. São exames que você pode pedir também pra avaliar o estado de saúde do seu paciente. Certo? Agora, precisa pedir todos esses exames pra todo mundo que estiver sentando na sua cadeira? Não. Mas você vai muito do seu exame físico. Se você achar que o cara tem sinal, sintoma de algumas condições que a gente falou aqui hoje, você tem condição de pedir. Por exemplo, o cara sentou com febre, com as duas parótidas inchadas e tal, você fala, bom, pode ser uma parotidite epidêmica, que é viral. Vou pedir amilase. Entendeu? Então, você já começa a ter um olho clínico e os exames de resguardo pra você saber qual você vai entregar na hora certa. Depois eu vou falar quais são os mais considerados cirúrgicos, né? Já vou até falar aqui, pode ser a glicemia, é um bom exame pré-cirúrgico, o hemograma, coagulograma, enzimas hepáticas ou transaminases hepáticas e função renal. São os principais pra você fazer uma cirurgia, pelo menos, do nosso porte, bucal. Eu não tô falando cirurgia hospitalar, porque aí o cara tem que passar com cardiologista, anestesista e tal, mas como nós fazemos a nossa anestesia, nós temos a nossa cirurgia bucal, pro tamanho que ela é, pra dimensão e as complicações, esses exames são básicos pra você fazer um pré-cirúrgico, um pré-operatório. Agora, tudo que eu tô falando aqui, você vai depois deles escolher, ó, hemograma que vocês já tiveram, coagulograma que vocês já tiveram, já são dois pré-operatórios. Hoje, falamos de glicose. terceiro, falta ainda falar das transaminases, creatinina, né, pra ver função renal e hepática ainda. Claro que depois tem os íons aí, o sódio, o potássio, que a gente vai falar também. Tá bom? Tá isso pra que, de repente, a hora de não se for em caso de cirurgia, eu possa me resguardar quanto ao anestético correto e a medicação que você passa depois. Como é que é? Não entendi a pergunta. Ó, porque no caso desses exames, né, que você falou que teriam os percussores da da cirurgia, então esses exames, geralmente, é pedido pra que você possa saber de fato anestético que você possa usar e a gente... Ah, sim, ele vai me ajudar na escolha de remédio, substância e até saber se ele tá em condições de fazer cirurgia ou não. Por isso que servem esses exames. Pra ver se muda a minha conduta ou se ele pode fazer a cirurgia. Ou qualquer outro procedimento. Certo? Muito obrigada. Pessoal, tem 30 segundos, vai acabar aqui. Quero agradecer a presença de todos, estimulem os outros colegas a participar também e fiquem de olho toda quinta-feira eu vou fazer, então, essa série de exames bioquímicos que a gente selecionou. Tá bom? Valeu, professor. Muito obrigado. Depois eu disponibilizo o link pra vocês assistirem essa aula. Beijos. Boa noite, Raul. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Assista o caso clínico lá que eu deixei, no clinicano.